Boa noite, tio Chico. Boa noite ao pessoal da live. Aqui é o Alexandre Lacerda, tio Chico. Oi, Alê. Muito tempo que eu não mando uma mensagem, né? Beijão. Porque eu tava difícil de acompanhar as lives. Meus horários meio que mudou e eu tô amando agora essas lives às 20 horas. Viu? Boa ideia. Achei excelente essa ideia. Gostei demais. Pelo menos pra mim tá sendo maravilhoso. E desejar também um feliz ano novo, né, tio Chico? Beijo, Alexandre. Não é tão mais novo assim, mas feliz ano novo. Que seja um ano aí repleto de vitórias e conquistas na sua vida. Tio Chico, minha pergunta é o seguinte. Hoje a gente sabe que os produtos, eles não são feitos para ser duráveis a longo prazo, né? Isso também se reflete aos carros, às motos. Que também tem peças que se colapsam hoje mais rápido. E com essa transição da combustão para a eletrificação dos veículos, Você acha que essa má qualidade, ela vai continuar nesses veículos? Será que quanto tempo vai ser o uso desses veículos? 5, 6, 7, 10 anos? E vamos ter um período que vamos ter que estar trocando de carro por causa de bateria, De componentes ali, na parte da elétrica, que não vai deteriorar durante esse período, né? O que o senhor acha disso? Será que vamos ter produtos duráveis ou produtos inoxidáveis? Cabriocálicos. Muito boa noite, tio Chico. Boa, Alexandre. Um beijo. Boa pergunta. Eu vejo que com a eletrificação, vamos falar primeiro de carro e vamos depois fazer um link com moto que ainda já existe, né? Moto eletrificada. Mas eu falo assim, não num segmento assim, scooters ou as motos menores. Estou falando mais para frente, 20, 30 anos à frente. Primeiro vamos começar nos carros. O que eu entendo é que os carros vão ter, em relação a motores e bateria, cada vez com maior longevidade. Baterias hoje, os fabricantes garantem 8 anos, a garantia de 8 anos de bateria. E motores, os motores realmente são duráveis. Os motores são menos peças. Então, realmente, o motor elétrico é um motor bastante durável. O que nós vamos observar é uma mudança no comportamento da indústria em relação à obsolescência programada que você falou bem. A diminuição aí do tempo de vida útil de uma peça, de um produto. E, obviamente, que a indústria não vai poder criar um produto indestrutível. Porque como é que ela vai girar as peças? Como é que ela gira? Sim, o carro não é só motor e bateria. Quando se fala no carro, ele tem um sistema de suspensão, que ele vai ser como existe hoje. Então, você troca coxins, você troca coifa, você troca peças, homocinética, rolamento. Você troca tudo isso. É igual. Então, você vai ter toda uma questão de trocar peças convencionais, como a gente troca nos veículos hoje. Normal. Só que o que eu entendo é que vai ter uma melhoria nos motores e na parte de bateria. Vão ser coisas mais duráveis. Quando se fala em motor, você não vai ter tanto motor dando pau. Calma que eu vou chegar lá que vai ter sim, mas calma. Eu vou explicar. E baterias dando problemas em curto prazo. Porque as próprias montadoras já dão um prazo de garantia bem longo. Oito anos de garantia. A questão é que quando quebrar, será muito caro. Então, você vai ganhar na longevidade, na durabilidade de um produto. Mas quando quebrar, vai custar um grande percentual do valor do veículo. Hoje é assim. Bateria custa, sei lá, mais de 50% do valor do carro. 50% do valor do carro. O pack de baterias, o conjunto de baterias, por exemplo, de um BYD. É o mais caro de um carro elétrico. É a bateria. E quando se fala em motor, você tem carros com dois motores. Você tem carros com quatro motores. Um motor em cada roda. Você tem carros com motor na frente. BYD, acho que é o Song Plus. Acho que é o Song. Ele tem um motor na frente e um motor atrás. Tem carros, como eu falei, com quatro motores. Não estou falando que é da BYD, não. Estou falando que existem carros com quatro motores. Um motor em cada roda. O motor elétrico é compacto. É um motor durável. E um motor bem simples, com poucas peças. Qual é a situação de motor elétrico dar pau? E vai dar pau. É o superaquecimento. Os carros elétricos, inclusive os atuais, eles têm uma limitação. Principalmente carros que não são focados em performance. Carros urbanos, a exemplo do Dolphin e o Dolphin Plus da BYD, eles têm limitação. Se não me engano, é 150 ou 140 km por hora. Eu peço desculpas, mas eu acho que é isso aí. Ele corta. Depois de 150 km por hora, ele simplesmente corta porque o motor superaquece. E aí pode dar problema no motor. Então o problema da questão do cara para um carro urbano, tá gente? Eu não estou falando dos supercarros elétricos. Estou falando de um carro urbano que a gente vai usar na cidade. E mesmo em rodovia. Se o cara quiser fazer os testes de botar, dar pau em raiabusa, fazer distorção no espaço-tempo, esses motores superaquecem, a bateria superaquece. Então o próprio sistema do carro, ele corta para evitar esse superaquecimento. Então não pense que não quebra não. Quebra. Mas quem vai quebrar é o usuário. O carro, ele vai ter sistemas de controle e de prevenção como o próprio celular. Porque o carro realmente, como os criadores de conteúdo de carro elétrico falam, é um celular que com rodas. O celular da gente, quando ele superaquece, ele desliga. Ele avisa, está superaquecido. Ele simplesmente para para ele não colapsar. Carros elétricos são assim também. Outro problema também que podemos ter em carros elétricos. Câmbio. Quebra do câmbio. Porque o carro tem muito torque. Então com esse torque todo, pode ser que em algumas situações o câmbio quebre. Então vai gerar manutenção. Não vamos pensar que carro elétrico ainda é indestrutível. Mas vai ter, vão ter algumas situações de câmbio quebrando. Carros que sobem muita serra, carros que sobem muito morro, que tem esforço constante nisso e inadequado, uso inadequado, vão quebrar câmbio. Principalmente quando tivermos carros elétricos de força, carros de trabalho, picapes mais bem difundidas, vai ter problema de câmbio também. Enfim, vai ter manutenção, mas eu acho que algumas coisas serão como os carros de hoje, a combustão, como suspensão, câmbio. E outras serão mais difíceis de acontecer, que são problemas de motor, problemas de bateria. Como é que isso pode acontecer? Claro que a galera vai mexer no carro. Vão ter os preparadores, vão ter as oficinas que vão lá e vão desligar os sistemas de controle. Quando chegar numa velocidade tal, corta. O motor simplesmente corta e acabou. E aí alguém vai lá no preparador e fala, tira esse troço aí. Aí vai, tira aí, pronto, quebra o carro. Com moto, como é que vai ser com moto? É a mesma coisa. A mesma coisa, a moto elétrica vai ter lá um motor, vai ter o pack de baterias. É o mesmo esquema. A moto vai ter fluido de arrefecimento. Outra coisa, carro também. Carro elétrico tem fluido de arrefecimento, então vai ter que trocar. Talvez não, não sei qual parte do fluido de arrefecimento. A parte de arrefecimento tem que ser trocada. Eu não sei como é que vai ser isso. Freios também. Já existe também um estudo aí de freio, dependendo de onde está o motor. Não precisa nem de freio a disco, nada disso. O motor mesmo freia. Existem carros também que tem esse tipo de estudo. Se o motor é em cada roda, não precisa de freio. O motor freia, o próprio motor freia. Ou seja, estamos ainda numa... Ainda não sabemos qual será o modal. Tem um monte de carro aí, vários modelos. Bateria, a gente ainda não sabe se vai ser de lítio, se vai ser de sódio, se vai ser outro tipo. Enfim. Mas moto é o mesmo esquema. Moto vai ter suspensão que vai quebrar, vai ter tração que vai quebrar. Motor vai ser central, vai ser na roda. O que vemos hoje é que, por exemplo, motos elétricas são muito duráveis. Exemplo do Rick, do Papo na Moto, que rodou com a Voltus EV1 Sport, mais de 120 km e não quebrou. Motor está lá. Caiu no buraco, caiu no bueiro, empenou a roda e o motor continuou trabalhando. Então, os motores elétricos são muito robustos. Inclusive de motos elétricas atuais. Que a gente olha assim, não dá nada, mas são motos bem robustas. Eu sou a favor da mobilidade elétrica. Gosto. Vou ter um... Eu quero ter uma moto elétrica no futuro. Quando tivermos moto de verdade, assim, moto grande, trail, que não tem aquele peso todo. Porque hoje você vai ver essas motos trail aí com essas baterias de lítio. A moto pesa mais do que uma big trail. Então, não faz muito sentido, né, agora. Mas no futuro a gente vai ver muita coisa legal na mobilidade elétrica.